A concentração do ato em favor da democracia e contra o golpe começou na Praça Centenário. Movimentos sociais, membros da Frente Brasil Popular, além de sindicatos, partidos políticos e centrais sindicais como a CUT e a CTB participaram da mobilização que acontece em várias capitais do país. A mobilização também é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, contra a política econômica do Plano Levi e pela saída do deputado federal Eduardo Cunha do PMDB. Após a concentração no bairro do Farol, o ato percorreu as ruas do centro de Maceió, primeiro com uma parada no Palácio dos Martírios e logo depois em frente à Assembleia Legislativa. O Cunha e a sua corja deveriam estar presos, deveriam estar processados e deveriam estar bem longe de representar o poder nesse país. Ter um golpe contra a democracia significa a gente voltar à história, não como a história não se repete, mas como uma tragédia. E assim, isso não seria bom para as futuras gerações, não seria bom para os trabalhadores, especialmente para os mais pobres que têm tido acesso a direitos que antes eram negados. Então, assim, o golpe significa principalmente um golpe contra os mais pobres. Esse ato está muito importante, muito bonito. É o povo mostrando que, de fato, quer manter no Brasil, na América Latina, a democracia. Nós, os movimentos sociais do campo da cidade, as cultas, as caixas unicais, o senhor, claro, diz que é tudo parabéns por mostrar que mesmo no Brasil é difícil, mesmo sem dinheiro, o povo está ali na rua para dizer, Dilma não cai, esse governo é nosso e o golpe nunca mais. Vamos defender essa democracia nas ruas e contra o golpe e contra todos aqueles golpistas que estão no Congresso, da direita, que não conseguem entender que eles perderam as eleições e, principalmente, nós não vamos retroceder há 40 anos. Os 54 milhões de votos dados à presidenta Dilma precisam ser respeitados e é por isso que o povo vai para a rua, é por isso que o povo quer defender a democracia, porque não foi à toa que nós conquistamos a democracia. Foi com muita luta, então não vai ser à toa, não vai ser qualquer coisa que nós vamos deixar que isso aconteça. Então, essa é a resposta que o povo, os movimentos populares, as classes menos abastadas estão na rua. Através desse ato que a gente também vamos estar fortalecendo a democracia desse país, se juntando ao ato nacional que está acontecendo hoje em todo o país. Uma parte dos estados estão fazendo pela manhã, outra parte vão fazer no segundo horário e é dessa forma que a gente vê que a gente consegue avançar nesse país, é através dessas grandes mobilizações, é através do povo na rua. Após caminhar pelo centro, uma multidão retornou ao Palácio dos Martírios, onde o ato terminou com palavras de ordem. O povo não é povo, a taxa é de globo, o povo não é povo, a taxa é de globo. Hoje, na verdade, é o dia do ato dos trabalhadores. Domingo passado não, domingo foi o ato dos coxinhas, de quem sempre quis e quer manter seus privilégios. Nós defendemos esse projeto que está posto, para que não haja um recuo nas políticas públicas, educacionais e sociais. Nós temos um projeto que defende a classe trabalhadora, que defende políticas que melhoram a condição de vida de toda a sociedade brasileira, por isso não admitamos nenhum recuo no processo da democracia e nenhum processo de ganho para a classe trabalhadora. Há exemplos do ganho real do salário mínimo, do piso para os trabalhadores em educação, a Emenda 59, Ciência Sem Fronteira, Pronatec, Brasil Carinhoso, os institutos federais, o avanço nos campos universitários. Então, os avanços são tamanhos. Então, é um desafio para nós, sociedade brasileira, sociedade alagoana, ecoar nossas vozes, empunhar as nossas bandeiras nesse momento de tanta dificuldade no nosso país. Mas, golpe nunca mais e viva a democracia! Legenda Adriana Zanotto